tempestade Andhi Eu enfrento a tempestade Mene tufãnca samnakia Mene tufãnca sorriso muskãn Ofereço un sorriso Mene ek muskãn pêche kartahun Mene ek muskãn O sussu ho Fusfusahat Fusfusahat Eu ouço sussu ho Mujhe fusfusahat sunai deeti hai Mujhe fusfus O grito Cheek 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 Fusfusahat Eu ouço o sussurro Mene fusfusahat sunta hun Mene fusfusahat sunta hun Temperatura Temperatura Tapman 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 Eu sinto a temperatura Mujhe tapman mehsus ho raha hai Mujhe tap... Alus Prakash 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 Eu vejo o brilho Mujhe chamak dekhti hai Mujhe chamak dekhti hai O silencio Khamushi 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 Agradeço o silencio Mene chuppi ki sarahna kartahun Mene chuppi ki sarahna kartahun A karisya Dular Dular Eu sinto carinho Mujhe dular mehsus ho ta hai 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 A sombra Parchai Parchai Eu observo a sombra Mene chaya ka nirikshan kartahun Mene chaya ka nirikshan kartahun Eu perfume 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 Inspire o perfume O beijo Eu dou um beijo Abandono Sanyas Sinto abandono Mujhe paritiaag mehsous hota hai Mujhe paritiaag mehsous hota hai Ternura Comalta Eu sinto a ternura Mujhe comalta mehsous hote hai Mujhe comalta mehsous hote hai Mujhe comalta mehsous hote hai Panf Escrevo com a caneta Mujhe comalta mehsous hote hai A nuvem Badal Badal Eu observo a nuvem Main badal ka nirikshan kartahun Main badal ka nirikshan kartahun Main badal ka nirikshan kartahun Tara Tara Admiro a estrela Mä star ki prashansa kartahun Mä star ki prashansa kartahun Estou planejando a viyajen Main yatra ki yujana bana rahahun 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 Fonchi Jharna 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 Eu encontro a fonchi Mujhe favara mil gaya Mujhe favara mil gaya O momento Kshan Kshan Eu capturo o momento Main us pal ko kerd kar leta houn Main us pal ko kerd kar leta houn O beiju Chumban 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 Eu dou um beijo Mä ik chumban ditahun Mä ik chumban ditahun A serenata Serenat 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 Eu ouçu a serenata Mä serenat Suntahun Mä serenat Suntahun Memoria Yad 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 Eu aprecio a memoria Mä smriti ko sanjokar rakhtahun Mä smriti ko sanjokar rakhtahun Mä smriti ko sanjokar rakhtahun